Está liberada a calculadora do blog Exame de Ordem. Com a divulgação do padrão de resposta, a gente trabalhou na projeção dos espelhos e os espelhos estão dentro da calculadora. É bem fácil de usar. Cadastra, clica no link, cadastra, vá atribuindo os pontos aos itens de correção e você vai ter o cálculo da nota da sua peça e questões, ou seja, da prova inteira. Calculadora liberada para você usar ela livremente agora. Clica no link, cadastre, bora lá!